Fala galera, tudo bem com vocês? E saiu uma bomba de Cobra Kai, última e sexta temporada e obviamente eu não poderia esperar o dia de amanhã, vamos reagir, são duas notícias uma vinculada à data, que a gente quer saber, e outra vinculada a um novo personagem que foi confirmado, foi confirmado o ator e o personagem que ele vai fazer e esse personagem já foi citado na série, é um dos mais importantes, a gente queria saber porra, mas quem vai ser o vilão, vai ser o Chris de novo, o Terry Silver e tal e a gente já tem a resposta, então sem mais enrolação, vamos aqui reagir às duas notícias vai deixando nos comentários aí abaixo que eu vou responder individualmente, vamos embora lá Cobra Kai, Netflix adianta sexta temporada e criador da data Vem aí, os criadores de Cobra Kai finalmente se manifestaram sobre a sexta e última temporada revelando que a Netflix já adiantou as coisas, porra, lógico né, a gente sabe que as greves terminaram tanto dos roteiristas quanto dos atores e agora a Netflix quer correr né, quer salvar o tempo perdido, vamos lá A série Cobra Kai, aclamada pela crítica e amada por uma legião de fãs, acaba de anunciar que a sua sexta e última temporada entrou em produção mais cedo do que o previsto, é mais cedo, mas já tá tarde né A gente tinha o que? Que janeiro de 2023 começou, começaram né, as gravações e normalmente até o final do ano que foi o que aconteceu nas outras temporadas, até o final do ano estreava né E foi assim que a gente esperou que dezembro desse ano ia rolar, mas agora com certeza não vai rolar mais Enfim, vamos lá, olha só o que os criadores da série falaram Os criadores da série, em uma conversa franca com o Descansa em filme, manifestaram otimismo quanto à retomada dos trabalhos Eles disseram, com sorte, em 2024, nossos fãs famintos serão alimentados, por quê? Porque as gravações vão começar em janeiro de 2024, iam começar em janeiro de 2023, até começou, depois parou Agora vai ser começo de 2024, então começo de 2024, aí qual que é a ideia? A ideia é que até final de 2024 role, só que aí começam as teorias, começam as teorias Será que a Netflix não vai dividir em dois? Porque Stranger Things foi assim, por exemplo né Tem algumas séries que agora estão fazendo isso, metade e metade Então, pra compensar o atraso e manter o hype, eu tô acreditando que eles vão fazer tipo julho e dezembro, de repente Agosto e dezembro, sim, tá ligado? Outubro e dezembro, dividir em dois Eu acredito que vai ser isso, comenta aí abaixo se você acha interessante essa questão de divisão Pra mim, como criador de conteúdo, eu não gosto de maratona, eu gosto de episódio semanal, pode ter de repente dois episódios ou três e depois semanal Mas dividir em dois é menos pior, tá certo? E eu gostaria de julho e agosto continuar a série aí, mas vamos lá Questão dos episódios, né? Vai ser a maior temporada, estão ali entre 14 e 15 episódios, né? Por que a gente sabe isso? A gente sabe isso primeiro porque os diretores falaram E depois porque teve uma foto rolando aí entre os roteiristas E nas últimas temporadas era um roteirista por episódio E aí tiraram uma foto com 14 ou 15 roteiristas Então, 15 episódios vai ser a maior temporada E a gente vê aqui, ó, que a primeira temporada teve 10 episódios A segunda 10, a terceira 10, a quarta 10, a quinta 10, era pra sexta ter 10 Mas vão ter 15, eu só espero que não seja enrolação, né? Comenta aí abaixo que a gente agora vai pra notícia do vilão da temporada Lembrando que vilão é você se você não deixou a sua inscrição, tá bom? Eu, meu nome é Rodrigo Balsi, a primeira vez que você tá aqui Eu estou aqui de 3 a 4 vezes por dia De 2 a 3 vezes aqui no Curtas do Geek Onde a gente reage notícias a qualquer horário do dia A gente entrega pra você E tem o meu canal Berço Geek Onde a gente faz análise de séries, análise de episódios Análise de filmes, listas, indicações Então depois vai lá, deixa a sua inscrição E bate no like que você, além de não perder nada Você ajuda esse projeto demais a crescer Não seja o vilão da história, né? Bate aí sem misericórdia Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos continuar aqui Olha a bomba, olha a bomba Temporada final de Cobra Kai Ganha novo nome no elenco Olha só, 14 de novembro de 2023 Hoje, né? Vamos lá No Karate Kid clássico de 1984 O lutador é o criador do método do punho Que inspira os malvados John Kreese e Terry Silver Afundarem o Dojo em nome da série Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? O nome dele é Kim San Wang A gente já vai ver ele na série Vou mostrar um vídeo que a gente já vai ver Muito importante pra você Tem que ficar no vídeo e tal Mas olha só, quem vai fazer esse Kim San Wang Vai ser esse ator aqui O C.S. Lee Ele fez Dexter, né? Que é uma puta de uma série também Vamos dar uma olhada agora Quem que é esse Kim San Wang Comenta aí abaixo se você já sabe Mas ele é simplesmente o criador da técnica do punho E a gente não vê, é exatamente isso com a Bakai É a técnica do punho Quem segue a técnica do punho? O Terry Silver e o nosso querido O nosso querido Kreese Vamos lá aqui pra tela do meu cinemão aqui Galera, presta atenção no que vai ser falado Presta atenção, tá bom? Porque é muito importante Vamos lá, vamos lá Lembra do personagem do grande vilão da série Que eu acabei de apresentar Vamos lá Olha só Nossa, olha só, vamos lá Meu tio Sato não falava muito de Kim San Wang Mas sei que ele tinha muita raiva dele Viu? Viu? O meu tio Sato falava muito Falava pouco Mas que ele tinha raiva do Kim San Wang Olha, vamos ouvir de novo Meu tio Sato não falava muito de Kim San Wang Mas sei que ele tinha muita raiva dele É a cara do Sato Não lembro do senhor Miyagi falando desse Kim San Wang Viu, viu? Agora ele vai dar uma explicação Vai dar uma explicação E vai mostrar o estilo de luta Olha, olha Melhor parte do vídeo, hein? Vamos lá Miyagi-san saiu de Okinawa Antes da Segunda Guerra Kim San Wang fez fama Durante a Guerra da Coreia Então, olha só O Kim San Wang fez a fama dele na guerra E o senhor Miyagi não conhecia ele Então, por isso que o Daniel não sabia Também o senhor Miyagi, né? Não contava muitas coisas, não Inclusive o estilo Miyagi-do mais ofensivo, né? Enfim, mas vamos lá Vamos lá que o... Que tá ficando bom Ele treinou muitos soldados americanos Então tá explicado O Chris e o Silver lutaram na guerra O que ele ensinou? Então, viu? Ó, estilo de guerra Estilo de guerra Agora vamos lá Vamos lá que ele vai mostrar lutando agora Kim San Wang era mestre em Tang Soo Do Tang Soo Do Mas não foi isso que ele ensinou O estilo dele era... Controverso Viu? Então não era o Tang Soo Do que ele ensinou Ele ensinou um outro estilo dele mesmo, né? Tipo, que ele mesmo criou Era controverso como? Vou mostrar pra você Agora é a cena boa Agora é a cena boa E aí, a minha pergunta Quando você tava assistindo lá A quinta temporada Você lembrava dessa? Comenta aí abaixo Seja sincero Olha que top, hein? Muito bom Muito bom O estilo de Kim San Wang é baseado na trapaça Sem honra Sem compaixão Viu? O estilo é baseado na trapaça Sem honra Sem compaixão Que é o que o Terry Silver sempre fala, né? Que é o Terry Silver sempre fala O estilo de Kim San Wang é baseado na trapaça Sem honra Sem compaixão Pudia ter me avisado Se o Silver é aluno do Mestre Kim Devemos ter cuidado Viu? Viu? E assim, se deveria ter cuidado com o Terry Silver Imagina com o mestre dele, né? Todos os ataques diretos serão reconhecidos Eu não quero atacar ninguém Eu só quero expor ele Ó, ó Pensa como cobra Pra pegar uma serpente Você tem que pensar como uma serpente Aí, olha Esse é o ensinamento Comenta aí abaixo se você lembrava Se você ficou animado com o grande vilão da temporada Lógico que o Terry Silver pode aparecer O Chris vai aparecer Porque ele saiu lá da prisão Mas o grande vilão O grande vilão Vai ser o mestre que inventou o estilo do punho Sem honra Sem compaixão Comenta aí abaixo Lembrando Se inscreve no canal Bate no like Tanto no Curtas do Geek Quanto no Berço Geek Tá bom? Te vejo no próximo vídeo Até logo Tchau, tchau Tchau, tchau